Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado e que bom ter a sua companhia aqui conosco. E você conhece a importância das vacinas para a prevenção e cuidado com a nossa saúde? Doenças graves poderão ser evitadas, como é o caso do câncer de colo de útero. A doença é o quarto tipo de câncer mais comum em mulheres em todo o mundo. E a vacina é uma alternativa na prevenção. Para falar sobre esse assunto, o nosso entrevistado será o médico radio-oncologista do Oncoville de Curitiba, doutor Henrique Balone. Seja bem-vindo, doutor Henrique. Obrigado, Biane, pelo convite. Um assunto bastante relevante no mundo de hoje, que se fala muito de vacina, né? E a gente vai falar o uso da vacina numa situação bastante importante, que é na prevenção do colo uterino. Doutor, o câncer do colo de útero é uma doença evitável? O colo uterino, ele tem uma situação única no tratamento de câncer. Ele é o único câncer que a gente consegue ver como uma doença prevenível, né? Quando a gente fala em câncer de próstata, câncer de mama, né? A gente não consegue prevenir, propriamente dito, com exames, não existe uma vacina, né? A gente consegue fazer mamografia para tentar detectar isso mais precocemente, ou no caso do homem, fazer rastreamento com o urologista, com TOC e PSA. Mas o colo uterino tem uma situação única. Nós temos uma vacina que é disponibilizada pelo Ministério da Saúde, que ela previne com uma eficácia enorme, na casa de acima de 95% de eficácia na prevenção do colo uterino. Além da prevenção com a vacina, né? Nós temos um programa de rastreamento, de detecção precoce, né? Para as mulheres, o exame de papanicolau, né? O exame periódico de papanicolau, ele serve para detecção precoce, tá? Mas no caso da vacina, ela é uma medida de prevenção. Então, eu acho que é uma coisa única no tratamento de câncer, né? Na prevenção do câncer do colo uterino, que é a vacina do HPV. A principal causa desse tipo de câncer é a infecção persistente pelo vírus HPV. Como ocorre a transmissão desse vírus? A infecção, ela ocorre pelo contato de pele com mucosa ou mucosa com mucosa, tá? Ela, no que a gente conhece hoje, a maior parte é uma infecção pelo contato sexual, tá? E também existe alguns trabalhos hoje mostrando, pela via de parto, inclusive, você pode ter o contato com o vírus, ou no caso o bebê, né? O feto, o bebê ter o contato com o vírus na via de parto. Mas a principal transmissão é via sexual, que pode ser oral genital ou genital genital. Não é necessariamente, e até com preservativo, isso é um vírus que tem um alto poder de infecção. Em que fase da vida a menina e o menino devem tomar a vacina? O Ministério da Saúde, ele preconiza que as meninas comecem a tomar a vacina a partir dos 9 anos de idade, até os 14 anos, e os meninos a partir dos 11 anos de idade, tá? Por que essa faixa etária? Primeiro que essa faixa etária é uma faixa etária que as crianças não tiveram ainda, né? O contato sexual, iniciaram a vida sexualmente ativa. E é uma fase que as crianças, elas têm uma parte imunológica que elas conseguem desenvolver anticorpo de uma maneira muito eficaz. Por isso que a vacina, ela tem uma efetividade diferente em faixas etárias diferentes, né? Então, quando mais jovem, no caso de criança, ela tem uma capacidade de produção de anticorpo muito eficaz, né? Nessa fase. Então, por isso que o Ministério da Saúde preconiza o uso da vacina nessa fase. E os adultos também podem ou devem tomar a vacina contra o HPV? O Ministério da Saúde preconiza, para quem não foi vacinado nessa faixa, para homens até 26 anos e mulheres até 45 anos, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza a vacinação do HPV nas situações dos imunocomprometidos, tá? Pacientes que tiveram câncer, qualquer tipo de câncer, ou foi transplantado, ou tem uma doença com imunodeficiência, tipo HIV, tá? Então, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza para os adultos, né? Para homens até 26 anos e para as mulheres até 45 anos, mas que tenham preencher esses critérios. A vacina do HPV protege contra outros tipos de câncer, doutor? A gente sempre fala em coluterino como a principal causa, né? De infecção do HPV, mas nós podemos esquecer que o HPV também é responsável pelos tumores de cavidade oral, de orofaringe, canal anal e tumor de pênis, tá? Então, essa é uma outra benefício da vacina, que a vacina potencialmente estaria beneficiando e diminuir o risco desses tumores. Lembrando que os tumores de orofaringe, a principal causa no Brasil ainda é o álcool e o cigarro, tá? Mas o HPV também é responsável por a causa desses tumores associados ao álcool e o cigarro também. Doutor, as vacinas no geral devem ser tomadas pela população como forma de prevenção, não é verdade? Acho que é bom nós intensificarmos este pensamento também. Eu acho que um dos maiores avanços da medicina é a vacinação. A vacinação trouxe... a gente conseguiu acabar com diversas doenças no mundo, né? Doenças do passado, poliomielite, que isso é uma coisa meio recente, varíola. Então, assim, a gente até agora está tendo alguns surtos de sarampo. Enfim, tem diversas doenças que as vacinas conseguiram praticamente acabar no mundo, né? Por conta desse poder que as vacinas têm de prevenir a doença, né? Toda vez que a gente fala de tratamento, a gente já não está prevenindo, né? A gente já está tratando uma doença e você tentar conseguir reverter, às vezes, uma doença é muito mais complexo do que a prevenção. Então, nós médicos, do modo geral, a gente sempre convidamos as pessoas a se informarem bastante e, sim, procurarem os postos de vacinação, já que o Brasil, dá para dizer que é uma vanguarda nesse quesito de vacinação das crianças, jovens e adultos, né? Então, isso é uma coisa que funciona muito bem no país. A organização da vacinação no Brasil é extremamente confiável e segura, né? Então, essa é a mensagem que tem que ficar para as pessoas. Se constatar do câncer de colo de útero, este tem tratamento? E como funciona, doutor? Sim, Biane. É assim, o câncer de colo uterino, principalmente detectado na fase mais inicial, ele tem altíssimas taxas de cura, né? O câncer de colo de útero, e essa é a grande vantagem, porque além da vacinação, ele tem um programa de rastreamento e detecção precoce, que é o papanicolau. Então, o papanicolau visa as pessoas que não foram vacinadas ou as pessoas que têm a predisposição de ter o tumor de colo de útero, mesmo vacinadas, né? Que isso não é 100%, né? Você detecta ele numa fase bastante inicial. E essa fase inicial, as taxas de cura acima de 90%. Isso com baixa morbidade. Então, todo paciente, toda pessoa que faz os exames de rastreamento, de detecção precoce, se eventualmente tiver essa predisposição, conseguiria estar fazendo um diagnóstico bem mais precoce e diminuiria os efeitos colaterais de um tratamento, um tratamento que seria menos tóxico, com uma elevadíssima taxa de cura. Nosso assunto de hoje é muito importante, falando da prevenção às doenças graves, como é o caso do câncer de colo de útero, especialmente em relação à vacina do HPV, que é a importância das vacinas na prevenção de doenças. Nós conversamos, então, com o médico radio-oncologista do Oncoville de Curitiba, doutor Henrique Balone. Muito obrigada, doutor Henrique, pela sua participação aqui conosco. É um prazer muito grande, Viviane. Eu que agradeço o convite e estou disponível para outras conversas sobre assuntos relacionados à câncer, que é o nosso dia a dia, que é o tratamento oncológico. Mas estamos disponíveis para tentar informar as pessoas e trazer uma qualidade de vida melhor para todos. E obrigado a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos, ficamos juntos aqui em mais um sábado. Espero ter você conosco no próximo. E, claro, lembrando sempre que você pode mandar o seu recadinho aqui para a gente no nosso e-mail, vidamaisleve.com.br Nos siga também nas redes sociais, vidamaislevetv.com.br E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.